Nesse vídeo eu descubro a base secreta de um dos maiores inimigos do TZILA 5. Vamo lá né que... Musiquinha de fundo né Tenebrous. Vai ficar legal. Olha, sumiu todos os itens desse baú aqui. Esse baú não existia, até que faz sentido ter sumido. Bom, hoje eu tô com o objetivo de fazer uma base secreta porque... Meus itens não estão seguros ali. Qualquer pessoa que entrar nesse mapa... Queller, Noah... Bom, Noah tá na tesla azul então... Ele não vai tentar me roubar, mas tipo o Coelho por exemplo. Ele é uma pessoa boa, não rouba, mas vai que um dia ele precise, aí ele me roube. Eu não quero que isso aconteça porque senão ele ferra eu. Ele vai tá de boa, mas eu vou tá ferrado. Sem contar que temos quem também? O T-Miner. Pra enfrentar. E bom... Segundo as minhas teorias, o T-Miner ele não fica só em... Tipo, ele não anda de caverna em caverna fazendo alguma coisa. Ele sempre tem que tá trabalhando em alguma coisa, em algum lugar. Então, talvez eu devesse começar a procurar esse lugar, velho. Bom, eu não tenho muito item pra fazer uma base secreta, super... Da hora, mas ok. Eu vou precisar de um pouco de ferro e... Eu não quero pegar da farm do Coelho, porque afinal de contas nem tem mesmo. Então... Vamos aproveitar que aqui já tem uma caverna e vamos tentar minerar um pouco de coisa. Espero que aqui tenha ferro. Aqui ó, já fizeram uma boitura pra passar pra cá. Ó, tem um pouco de carvão, dá pra gente pegar mano. Carvão vai ajudar um pouco também. Outro mineiro que a gente tá precisando. Não em excesso, mas um pouquinho. Esse aqui já tá bom, ó. Com fortuna vai dar pra farm... Vai dar pra pegar bastante. Calma, tem que tomar muito cuidado mano. Essas cavernas... Eita... Tá iluminada ali ó. Tá iluminada ali ó. Ok. Meu Deus do céu. Eu escutei alguém falando. Tem alguém aqui. Tem uma grade ali. Tem um mapa. Nossa. Tem um mapa completo. Mostrando tudo do... Do... Desilas. Todas as construções. Meu warden. Onde mora o meu warden. O negócio que tem ali. O acholote. Minha casa. A torre. O vale. E tem alguém ali no vale. Tá. Aqui tem um... Ali tem um túnel. Tá sem fim. Calma aí. Meu Deus. Que susto cara. Para ver. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Eu quase tive um infarto agora. Ok. Calma aí que nós já já veio. Por que eu tô gastando bloco? É para me ter tacado as pedras. Calma aí que eu já já volto. Eu vi um acholote ali. Eu espero que não seja o que eu estou pensando. Mas se for. Alguém tá querendo guerra comigo. Então deixa eu só ir em um lugar. Confira o negócio. Nossa. Tô vendo o nick de alguém ali velho. Ah mano. Para. Matei. Para sair daqui velho. Mas antes. Aí. Eu quero sair daqui. Porque vai que é. Vem alguém para cá. E tipo. Comecem a achar. Que eu que fiz aquilo dali. Ah. Não tem mais. Caramba. Caramba. O Thiago. O Venom tem aqui. Espero que o Venom saiba que. Ele não pode ficar só entrando assim de boa no mapa do tesilas. Um instante Calma Tem que matar esses bichos Não Não Calma aí, calma aí Então, quer dizer que Não, 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 não Não, 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 não Tô falando muito não Calma aí, calma aí Vamos com calma Então, quer dizer Que seja lá quem É o dono dessa base Rouba o meu acholote E acha que vai ficar assim Pois não vai mesmo Tem que tomar muito cuidado O problema é se aparecer alguém Mas só pra ter certeza Vai saber esse daqui não é Alguém roubou meu acholote Não sei porquê Mas esse bicho aqui É familiar Vou deixar ele Siceira e esquisito Trabalhar em outras coisas Agora, velho Que é descobrir Quem é o dono dessa base E ter a minha própria base Sai daqui Será que ele levou um tiro? Beleza Aqui, mano Então A gente tá bem ferrado, velho Se tem alguém contra nós Contra a gente Contra a... Contra a gente Contra a mim Vou tá Eu vou ter que descobrir quem é E saber o porquê Aquela base ali Toda quebrada Esquisita Mano Outra coisa Pra que que alguém vai ter o mapa Do Tezillas 5 Guardado Sendo que tipo Tá aqui o mapa É só a pessoa andar por aqui Pronto Outro Que que é levar um tiro Outra, né Ah, sai de perto Eu não entendo Por que É muito estranho isso Alguém não querer Basicamente Sair de onde mora Só pra poder observar o mapa Não precisa ter o mapa completo Do A não ser Que o dono dessa Base Na verdade Não seja um participante E sim um intruso Que não pode ficar saindo sempre Da onde que fica Pra não ser visto E esse intruso Como Não aparece Nada Seria o T-Miner Não quer dizer que a base do T-Miner Ficava debaixo da Da montanha Com rosto Mano, ok Isso é de várias Um pouco preocupante Então Bom Agora eu Tipo Eu entrei no mapa E eu só entro as vezes Ou pra fazer construção Ou pra gravar Então eu vou ter que fazer Uma construção Básica Só pra Ele Não suspeitar Deixa eu ver se eu tenho Material pra isso É Eu tenho bastante coisa Já volto Uma construção simples Nada demais Só pra Não chamar muita atenção Porque afinal de contas Se aquela base For realmente Do T-Miner Significa que A gente sabe exatamente Onde ele está E onde ele fica E a gente Sabendo disso Podemos Atacar ele A qualquer instante E isso é muito bom Não é verdade Esqueleto